Nós fazemos isso em todos os bairros, depois de cantar feliz bairro. É o nosso horário para a pessoa. Eu estou vindo! Ok? Vamos lá? Para o Aira nada! Então, como é que é? É! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tchí! Pum! Aira! Aira! Pum! Vai! Mas é hora. É hora! É hora! Agora é hora! É hora! É pique! É pique! 1 É pique! Agora eu vou at Jawada. Tenho me reuni em. Um ensai. For somensai. Para o aironada! Então como é que é? É! É hora! É hora! É pique! É pique! Ra! E a chi mu a, 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 a! O que é isso? O que é isso?